Olá meus amigos apaixonados por rosa do deserto estou eu aqui de novo com as minhas estacas algumas dessas estacas eu tirei da minha rosa do deserto grandona o card do vídeo dela tá aí outras estacas eu tirei da poda que eu fiz nessas duas nessas duas rosas deserto o card deles também tá aqui e eu vou testar duas maneiras diferentes aqui hoje de raiz a estaca aqui nós vamos fazer mais duas experiências essa só tô achando que essa estaca tá muito comprida eu acho que eu vou cortar ela no meio e fazer duas e passando cola não tem problema acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer com ela nós vamos cortar ela aqui e já vamos selar ela com cola e sela aqui em cima né e sela aqui também e pronto são duas maneiras diferentes uma na água na água igual igual não diferente daquela uma que eu fiz esses dois dias atrás que não deu certo que eu não consegui essa daqui eu potinho é dia com água também só que um um pouquinho de água no fundo aí nós fazemos isso essa daqui tá molhada ainda tá colada mas fazemos isso só colocar uma estaquinha ali e vamos põe a três assim e deixamos ali um pouquinho dentro da água menos de um centímetro se a água ir abaixando a gente vai acrescentando um tiquinho aquele outro eu tinha colocado no isopor ela ficava mergulhado dentro da água essa daqui é uma maneira e essa outra maneira é quase que se fosse com uma areia né mas é areia peneirada é peneira faz a peneiragem da areia é que tá molhada porque choveu agora pouco molhou aqui não teve jeito aí nós colocamos as estaquinhas colocamos as estaquinhas colocamos as estaque aqui e aqui assim o poinhão aqui a Ana também tá aqui agora me acompanhando para ver as estaquinhas das rosas do deserto e como colocamos a o restante da areia aqui e deixamos elas aqui dentro e agora ela tá bem molhada então não vai precisar molhar agora né mas aí a gente vai umedecendo areia até e até ver ela se ela cria a raiz e assim nós vamos deixar elas aqui vamos ver se agora vai dar certo se desse jeito dá certo também né aí ó ela é só isso daqui é só isso que se faz aqui e deixa ela aqui assim ok vamos torcer para ver se dá certo aqui né na areia grossa lavada normal né sem coar sem nada dá certo que eu fiz e pega bastante na areia peneirada vamos experimentar e aqui nessa nessa dessa maneira na água né vamos ver se vai dar certo ok grande abraço já se inscreve aí no canal e até o próximo tchau